Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta aqui no nosso querido diário, praticamente diário Build down da galera, build battle, pessoal já peço de antemão como sempre cara, tá curtindo build battle? Quer mais build battle? É só deixar o seu like aí de baixo, é só clicar no joinha aí, é super rápido e ajuda demais o feedback dos meus vídeos, beleza? Então se você puder deixar seu like, eu fico muito agradecido e os temas de hoje galera foram química, que pra mim sério, foi um tema muito difícil sim E espada, vamos lá dar uma conferida então nesses temas de hoje galera E o tema é química, caraca mano, que tema difícil Química cara, vou fazer uma parada de breaking bad aqui, mas não vai, sei lá, tô pensando em fazer um vidro aqui de... Sei lá velho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acho que vamos fazendo aqueles vidros pessoal de... com substâncias loucas e tudo mais e coisa e tal Isso aqui não sei se vai dar certo não viu galera, caraca mano, que tema difícil Não é difícil pessoal, caraca, química, nossa, estou sendo desafiado aqui velho, porque o tema é treta Tretar, 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 vamos lá Vamos lá Jess, foco Vamos ver isso aqui Meu Deus, que porcaria É que a ideia pessoal, é que isso aqui já era pra ser o bico da garrafa, tá ligado? É pra ser aquelas garrafas triangulares, com a base triangular, sabe? Eu sei que vocês sabem, vocês são espertos, vocês sabem Mano do céu Aí agora a gente pega um líquido verde, ou será que eu pego magenta? Magenta é mais legal Aí ó A gente vai preencher aqui tudo, ó Cara, que tema mais maluco, cara Eu ficar preso aqui dentro, eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo, galera, eu ficando preso aqui, ó Aqui agora Vai, 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 vai Isso Pronto Vou colocar até o bico aqui, ó Olha o meu experimento Aí agora, o que que eu vou fazer? Fazer umas bolinhas saindo assim, ó Pá, pá, pá Umas bolinhas saindo do meu experimento Caraca, mano, que trem feio Ah, eu adoro minhas coisas feias que eu faço Coisa linda de feio Pera aí pessoal, vamos Aqui ó Olha quem que entrou na competição, galera Olha quem que entrou na competição Ai, Fibatista Ai, pera, pera, pera Vamos ver aqui, ó Caraca, mano Tá esquisito Não, mas tipo assim Não tá de todo feio O que tá ferrando, galera É o vidro, velho Eu não gostei desse vidro Será que se eu botar outro vidro aqui? Não, fica esquisito também, sabe? Não tem um vidro legal pra isso Nossa, cara, devia ter escolhido esse vidro aqui Pessoal, vou tentar mudar ele rápido aqui, ó Um cara tá GG Easy Acho que não vai dar tempo de mudar tudo, galera Ó, o JV entrou, velho O JV entrou também Que maravilha Tá todo mundo entrando aqui Ah, meu Deus Vai dar tempo Cara Socorro Não vai dar tempo Eu nem sei se eu tô fazendo Tá ficando melhor, pessoal Tô fazendo tão rápido aqui Que... Ah, não vai dar tempo, não Não vai dar tempo mesmo Vixe 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 É, pessoal Não vai dar tempo de trocar Não foi uma boa ideia trocar, não Viu? Não foi uma boa ideia trocar, não Ai, meu Deus Vai, 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 vai Não dá Não dá, pessoal É muita coisa ainda pra trocar Se eu trocar Se eu deixar pelo menos o bico Aqui, ó Se eu deixar pelo menos só o bico Aqui, ó Tá de boa, pelo menos Aí, ó Deixa só o bico assim, ó Ih, ficou horrível, mano Que que é isso Que coisa feia Nossa, velho Eu devia ter deixado com vidro, pessoal Eu acho que... Nossa, que legal, velho Já vou tascar um good Aqui Caraca, já perdi legal aqui Vou tascar um good aqui Porque o cara já mandou bem, né Isso aqui, vamos ver Eu não entendi nada Esse aqui eu vou dar um poop Galera, eu simplesmente não entendi O que que ele fez aqui Sinceramente Eu não entendi Talvez que eu não sei nada de química, né, mano Que que é isso, velho Mano, não, 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 não Ele tentou fazer um laboratório Será que você quer um laboratório? Vamos ver se... Esse ficou legal, hein Cara, fez fumaça e tudo Good Vou dar um good Vamos lá Que que é isso? Ah, ele quer que a gente completa Com o super poop, pessoal Aqui, ó Completando com o super poop Que que é isso, maluco? Cara, ficou bonito esse bonequinho Mas ele era pra ser um doutor? Eu não entendo o que que essa galera tá fazendo, pessoal Vamos ver esse aqui Nossa, mano Esse aqui ficou legal, hein Isso aqui vai levar um good O cara fez até a mãozinha aqui, solta É, pessoal Se tiver a minha pontuação Vai ser uma porcaria, viu Nossa Se é sério que eu sei Nossa, mano Isso aqui é um super poop, né, não? Super poop aqui Bacanudo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Nossa, o cara fez um caldeirão, velho Que legal Não, vou dar um good Vou dar um good Disse caldeirão que ficou genial, hein Legal, legal, velho Curti o meu aqui Feio pra caramba Não quero nem ver a votação da galera Que o bagulho ficou feio Ficamos em terceiro lugar Ah, consegui pegar pelo menos no terceiro lugar Bacana, vai Opa, o tema é espada Gostei do tema Tema bonito Tema elegante Eu vou pegar aqui umas paradas legais Vou pegar uma madeira de Spruce wood E vou pegar por enquanto isso aqui Vou pegar Não, vou pegar você, cara Vai ser você que eu vou pegar Primeiro fazer o punho da minha espada, né Vou fazer um punho aqui Vamos lá, galera Essa aqui Calma, calma Tá, galera Isso aqui tá estranho Tá, tá estranho Mas a gente vai Melhorar isso aqui já já Beleza Aí agora Fazer assim, ó Pá, 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 pá Vamos ver se isso aqui tá simétrico Tá Agora, sei lá Eu queria pensar Acho que eu tô fazendo a espada do Zelda Praticamente, galera Deixa eu ver Cara, ficou legal Não, aqui Eu acho que eu vou dar uma mudada aqui, ó Pera Isso, pode ser isso aqui Cara, ficou muito grande, né Acho que eu vou mudar ali Deixa eu ver aqui, pessoal Minha espada tá estranha Tá legal ou não, pessoal Só se eu der uma ornamentada aqui, ó A gente pode sempre dar umas ornamentadas Pra deixar mais interessante, né E agora eu começo a fazer espada de verdade Pra espada mesmo Tô pensando aqui quais cores usar, galera Eu poderia simplesmente fazer isso aqui Mas eu posso fazer uns efeitos de sombra meio louco Tá ligado Cara, eu vou ter que usar mais desse espaço, hein Calma aí, galera Calma aí, tá Vamos ver o tamanho da espada Não, tem que ficar maior, né Pra ficar simétrico Não tá simétrico Agora tá simétrico, pessoal Vamos ver E aqui eu posso até A gente tem tempo de sombra pra fazer essa espada Viu, pessoal Tem... Aqui o tempo tá tranquilão Tá Tá A gente pode aumentar mais um pouco Ih, tô chegando no tamanho limite, velho Eu acho Pera aí, pessoal Pera aí Pera aí Eu tô chegando no tamanho limite da construção aqui, velho Vamos ver isso aqui Cara Tá pequena a minha espada Tipo assim A lâmina da minha espada tá pequena Queria ver até que ponto eu posso subir isso aqui Vamos ver Ah, não Aqui eu cheguei no limite, velho É... Vou ter que... Vou ter que fazer... Vou ter que ficar daqui a jeito mesmo, velho Vamos ver isso aqui, galera É, vai ter que ficar assim mesmo E sei lá Agora eu posso tentar adicionar alguns detalhes legais aqui Que a gente tem tempo de sobra Tipo assim Botar um bloco de diamante ali no meio Se eu achar um bloco de diamante Cadê você? Obrigado Obrigado, meu querido Por aparecer Pode ser assim Pode ser assim Vamos fazer uns ornamentos assim Por quê? Porque a gente pode Porque a gente tem tempo Ainda bem É tão bom você ter tempo, cara Eu tô inventando aqui uns designs, tá, pessoal? Por quê? Porque sim Porque eu tenho tempo Se não, meu filho Ah, rapaz Não Tinha dado nada disso aqui não Cara, até que ficou legal, hein? Ficou meio inventado isso aqui Mas tá legal a minha espada, ó Sei lá Minha espada do poder Eu tenho a força Pelos poderes de Grayskull Hey, man Ah, cara Eu nem sei mais O que eu poderia criar aqui Sei lá Não sei Talvez se eu quisesse fazer assim, ó Acho que nem tem tempo mais pra isso Mas tudo bem Vamos lá Não, não Pera, pera Aí também não, né, rapaz Cara, eu nem sei Tem grande chance De eu ter avacalhado Minha construção Mas tudo bem Mas tudo bem Deixa assim, cara Ele não ia ter como alterar Muito mais que isso, né Mas tudo bem Sim, bora pra espada da galera Vamos ver a espada da galera Nossa Ó Maravilhoso o seu foguete, tá Seu foguete ficou muito bonito Quer dizer Só a vela É só a vela A vela ficou muito bonita Vou até acender a vela ali Olha a minha espada aí Galera Espero que vocês gostem Da minha espada Oi, Rex Galera Eu vou dar um ok Sabe por quê? Por isso que é pixel art, cara Pixel art Ah, velho Pixel art Você ficou aí contando os quadradinhos Fecha, cara Tipo assim Você fecha a construção, cara Olha lá Mais pixel art Eu vou continuar dando ok Pra pixel art, cara É só você ficar contando os quadrados E boa, sabe Vamos lá Próxima Nossa Velho Ele fez um exército Não, cara Não Não gostei da ideia, velho Ele ficou com o trono aqui Não gostei não Sabe Vamos ver essa espada Nossa, cara Dá um Sint Dá um oi Hack X Não esqueça de deixar o seu voto honesto Hein, cara Mas te dou um oi sim Hack X Vamos ver essa aqui É, essa tá mais ok, né Eu sei lá Eu senti um A falta daquela parada Que fica do lado do punhal Não sei Não sei Ho, 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 ho Esse aqui Ficou engraçado Eu vou dar um good A espada na cabeça, cara Espadada na cabeça Headshot de espada Hum Não Também vou dar um ok Simples, cara Sim, Américo J Estou a gravar, cara Estou a gravar Não esqueça de deixar o seu voto honesto Olha lá Tá vendo Ele fez simplesmente Eu estou fazendo uma pixel art Não Eu fiquei me esforçando Para fazer uma espada de verdade Que não tivesse nada a ver Com a espada do Minecraft Ganhamos, galera Ganhamos Eu gostei da minha espada Achei que ela ficou legal Fiquei com medo Da lâmina ter ficado muito pequena Em relação a essa construção Mas Ganhamos Obrigado, Rakx Valeu, galera Valeu Então foi isso, galera Nós conseguimos E aí, cara Beleza? Trada Gamer Estou gravando o vídeo Você está aqui comigo Então nós conseguimos Um terceiro lugar E um primeiro lugar Isso que importa E lembrando, galera Se vocês querem mais Build Battle É só deixar o seu like Aí, meu brother Que eu vou trazer mais para vocês Porque eu vou ver Que o feedback é positivo Então Quer mais Build Battle? Deixa o seu like Beleza? Até a próxima, meus amigos Falou E fui Fui, pessoal Fui, pessoal